Olá pessoal, dando continuidade ao nosso curso preparatório para o Enem, Química Geral. Vamos falar um pouco sobre a tabela periódica. O objetivo do nosso curso. O objetivo é que você entenda como são agrupados os elementos, compreender também as características básicas de cada elemento e permitir que você compreenda a relação entre a localização e as características dos elementos. A tabela periódica. A tabela periódica é organizada de forma a mostrar todos os elementos conhecidos. Ela teve origem graças ao físico Mendeleev e sua estrutura é relacionada de acordo com os elementos conhecidos na época. A tabela periódica é organizada em 18 famílias com 7 períodos, sendo que essas 18 famílias são divididas em família A, que vai de 1A a 8A, e família B, que vai de 1B a 18B. Aqui a gente tem a tabela periódica e a gente já pode identificar logo de início que aqui em cima a gente tem as famílias, as famílias, as famílias, ou grupos. Enquanto aqui na lateral a gente tem os períodos, certo? De acordo com as características, eles podem ser agrupados da seguinte forma. Sendo que aqui na primeira coluna a gente tem os metais alcalinos, na segunda temos os metais alcalinos terrosos, esse grupo de metais de transição corresponde a todo esse meio da tabela periódica, certo? Outros metais, outros metais se referem a esses metais aqui em cinza. A gente tem os semimetais, que corresponde a esses metais aqui em um verde escuro. A gente tem os não metais. Os não metais, eles podem ser considerados esses em verde e amarelo aqui. Sendo que esses em amarelo são conhecidos também como halogênios, certo? E por último, a gente tem aqui os gases nobres. Os gases nobres, diferente dos demais, eles são os únicos que são naturalmente estáveis. Eles já são naturalmente estáveis, certo? Dando continuidade. Aqui a gente tem algumas características que permitem a gente identificar o elemento na tabela periódica. A gente tem o número atômico, a gente tem o nome, a massa, a distribuição eletrônica nas diversas camadas, sendo a mais importante a camada de valência e a gente tem o símbolo e é uma das coisas que caracteriza esse elemento. Vamos dar uma olhada em cada uma dessas características. A gente tem o nome. O nome, ele varia, ele não segue necessariamente uma regra. Muitas vezes, ele se deve a uma origem grega ou latina, grego ou latim, para um determinado elemento, ou característica de um elemento, mas ele também pode ser usado para referenciar outras coisas. Por exemplo, Polônio, que seu nome se deriva devido ao país, a Polônia. Por exemplo, Mendeleev, que recebeu esse nome em homenagem a Mendeleev, então ele não segue uma regra específica. Com relação ao símbolo, o símbolo, ele também segue uma regra similar, em que o nome geralmente está associado ao símbolo. Só que a depender da sua origem, se por exemplo, grego ou latina, ele pode ter um símbolo que muitas vezes você pode pensar que não corresponde ao nome daquele elemento. Por exemplo, o chumbo, ele é representado com o símbolo PB, devido à origem da palavra chumbo, que é tipo plumbo. A distribuição eletrônica. A distribuição eletrônica, ela trata da distribuição dos elétrons nas camadas desse átomo. Então, ela pode ser distribuída nas seguintes camadas, K, L, M, N, O, P e Q. Sendo que a camada mais importante para esse átomo é a camada de valência. Sendo a camada de valência um fator que, inclusive, vai dizer aonde na tabela periódica esse determinado elemento pode ser encontrado. A identificação do elemento. A gente pode utilizar a massa, como foi dito anteriormente, que é a soma da quantidade de prótons mais a quantidade de nêutrons. A gente também pode usar o número atômico, o número atômico que é justamente essa quantidade de prótons, certo? E, com base nessas características, a gente pode identificar os elementos da seguinte forma. Quando a gente tem dois elementos com a mesma quantidade de prótons, a gente os chama de isótopos. Dois elementos com a mesma quantidade de massa, a gente os chama isóbaros. E a mesma quantidade de nêutrons, a gente chama isótonos. Certo? Certo? para a gente poder dar uma identificada nesses conceitos que a gente aprendeu ao longo da aula. Os núcleos dos átomos são constituídos de prótons e nêutrons, sendo ambos os principais responsáveis pela sua massa. Nota-se que, na maioria dos núcleos, essas partículas não estão presentes na mesma proporção. O gráfico mostra a quantidade de nêutrons em função da quantidade de prótons para os núcleos estáveis conhecidos. O antimônio é um elemento químico que possui 50 prótons e possui vários isótopos, átomos que só se diferem pelo número de nêutrons. De acordo com o gráfico, os isótopos estáveis do antimônio possuem aí a gente tem as alternativas. Letra A, 12 e 24 nêutrons a menos que o número de prótons. Letra B, exatamente o mesmo número de prótons e de nêutrons. Letra C, entre 0 e 12 nêutrons a mais que o número de prótons. Letra D, entre 12 e 24 nêutrons a mais que o número de prótons. Letra E, entre 0 e 12 nêutrons a menos que o número de prótons. Certo? Aqui a gente tem no eixo X o número de prótons. Certo? E aqui no eixo Y a gente vai ter o número de nêutrons. Beleza. A gente sabe que a gente tem 50 prótons. A gente identificou 50 prótons aqui no eixo X. Certo? Aí a gente sobe e a gente vai perceber que essa região aqui essa região aqui ela se encontra exatamente com 50. Certo? Então a gente pode perceber que a gente tem uma variação um pouco maior que 60 até um pouco maior que 70. com relação ao número de nêutrons. Com base nesses valores a gente pode constatar que a resposta correta é a letra D. Entre 12 e 24 nêutrons a mais que o número de prótons. Certo? Como a gente pode observar a resposta correta é a letra D. Essas são as referências utilizadas na aula. Obrigado por assistirem. Comentem caso tenha alguma dúvida. Sigam para ficar sempre atualizados sobre novas aulas e avaliem o curso para que a gente possa saber o que vocês estão achando. o que vocês Obrigado.